Olá, professor! Como vocês estão? Esse é o professor Carlos. Vamos começar a nossa aula aqui. E essa aula é super especial por uma série de motivos. Primeiro, não necessariamente nessa ordem. Ela é ao vivo. Então, a nossa interação aqui vai ser na cara aqui. Beleza? Segundo, tem aqui uma participação super especial. O professor Silvio vai se apresentar para vocês. Olá, professor! Bem-vindos todos à nossa aula. Eu sou o professor Silvio. E, professor, vamos apresentar nosso parceiro conosco. Olá, Luiz! Olá, Luiz! Pessoal, o professor Silvio é professor do ensino, do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, tá? E ele vai participar com a gente aqui hoje. Bem legal, né? Bom, vamos iniciar nossa aula, mas antes temos uma série de recados muito importantes para passar para vocês, hein? Antes de tudo também, não esqueçam, ó, celular na mão, tá ok? Vai pegando aí o celular, abrindo o aplicativo para interagir com a gente. Eu vou ficar aqui no Aula Paraná e o teacher vai ficar no YouTube, correto? Yes! Perfecto! Pessoal, vamos lembrar então aqueles recadinhos importantes? O que é importante a gente lembrar a galera sempre aí, teacher? Primeiro, professor Carlos, lembrarmos sempre de fazer as atividades do Classroom, para computar além da presença de vocês, vocês também poderem interagir com o professor. Na dúvida, eles também podem procurar contato com o professor deles dentro do próprio mural do Classroom, e se permanecer as dúvidas, então vocês podem procurar a sua escola, a sua equipe pedagógica, para ver a possibilidade da retirada do material impresso, né, professor Carlos? As trilhas pedagógicas. Exatamente. Teacher, what happened last class? O que vocês viram na aula passada, professor? Well, last class, we talked about something very interesting. Nós conversamos sobre algo muito interessante, mas antes de eu falar sobre a última aula, a gente quer parabenizar a galera aí sobre algo muito importante também. Queremos parabenizar o pessoal, a galera que participou da Semana do Conhecimento, né? Então, recebemos muito material, recebemos muita coisa bacana, do estado inteiro. Verdade. Então, pessoal, thank you very much, congratulations. Você que participou, os professores que cooperaram também, muito obrigado. Verdade, professor. Nem tanto dos alunos que participam do aula Paranapa trouxeram esse material para nós, até mesmo os nossos alunos, os meus alunos, que nós também estamos em sala, os nossos alunos também encaminharam. Então, como o teacher Carlos disse, thank you so much. Olha, já temos uma galera aqui, hein? Olha, o Renan Carlos de Lima, do Colégio Estadual Roberto Langer Júnior, do bairro Alto Boqueirão. Caramba, ô Renan, eu trabalhei pertinho aí de você no Colégio Estadual Lúcia Bastos. Então, mandar um beijo para você, para a tua escola e para o pessoal do Lúcia também. Temos a Thaisa Olegada de Jesus, do Colégio Elzira Corrêa de Sá, de Ponta Grossa. A galera de Ponta Grossa não tem nada aí com a gente. Legal, né? Que bom, que bom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O teacher tinha me perguntado aqui sobre o que a gente tinha conversado na aula anterior. E o que a gente falou na aula anterior está justamente aqui, olha. O nosso foco, Tzit, na última aula foi justamente sobre poemas, né? Então, a gente leu, nós fizemos leitura de alguns poemas e trabalhamos a interpretação em cima deles também. Ah, que legal. Bem bacana, né? E isso é bom porque vai tendo aquisição de vocabulário, né? O professor sempre, dos mais variados textos, sempre vai ter aquisição de vocabulário. E, sobretudo, o pessoal aqui da terceira série, eles vão fazer o Enem ou qualquer outro vestibular futuramente, né? Portanto, vai ser muito importante porque muitas questões, não só de língua inglesa, mas também de língua portuguesa, caem em poema. Verdade. Então, a gente está praticando, né? Com certeza. E hoje, Ended Today, qual é o título da nossa aula, teacher? Puppy Love. Puppy Love. Não vamos traduzir, tá? Porque isso vai ficar por conta de vocês já. E o que que vai estar nessa aula aí cujo título é Puppy Love, teacher? Nós vamos trabalhar as idiomas e também vamos trabalhar os pronomes relativos. Que, além de tudo, a gente já viu... Eu, principalmente, já fiz algumas aulas com o pessoal da primeira série e acredito que segue, né, professor? Não só na primeira série, mas primeira, segunda, terceira série. Sempre vamos encontrar pronome relativo. Perfeito. Eu trabalhei com os alunos da segunda série e da terceira também. Algum recado aí? Pode falar, teacher. Teacher Carlos, lá do YouTube o pessoal está mandando o Vitor Carlos Nogueira. Oi, sou o Vitor Carlos de Cornélio Procópio. Olha que demais. Da Escola Estadual Vandir de Almeida. Pessoal de Vandir de Almeida, Cornélio Procópio, um abração para vocês e muito obrigado por vocês estarem conosco na aula de hoje. Show de bola, show de bola. Vamos iniciar, então? Vamos. Teacher, é o seguinte. O pessoal aqui está muito acostumado, né, porque nós temos sempre uma atividade de warm-up. Uhul. Então, o warm-up, ele nada mais é que um aquecimento em que a gente faz para que o aluno possa, então, se situar do que diz respeito à nossa aula. Ok? Então, no nosso warm-up, o título é What is Puppy Love? O que é Puppy Love? Não vamos traduzir o significado de Puppy. Teacher, can you read for us, please? Of course it. Puppy Love is an informal term for feelings of love, romance, or infiltration, often felt by young people during their childhood and adolescence. It's named for its resemblance to adoring worshipful affection that may be felt by a puppy. Bom, como o pessoal está acostumado, a gente aqui na nossa aula, a gente não traduz de modo literal, tá ok? Os nossos textos, beleza? Então, assim, de um modo geral, pessoal, o que seria Puppy Love? Puppy Love nada mais é que um amor de adolescente, sabe? Adolescentes que se apaixonam com muita facilidade e desapaixonam depois. Isso seria um Puppy Love. Um amor juvenil? Bem isso. Ah, legal, legal. Ok? Tem algum recado aí pra falar? Temos, temos sim. A Dona Marlene do Rio de Janeiro, essa tá de longe. A Dona Marlene do Rio de Janeiro tá mandando um abraço para o Teacher Carlos. Gente, a Dona Marlene é a minha mãe, é a minha mãe, tá? Que tá assistindo a gente lá do Rio de Janeiro. O pessoal aqui da minha turma sabe que o Teacher é do Rio, então... Que legal. Então, Dona Marlene, seja muito bem-vinda. Vamos seguir, então? Com certeza. Seguinte, nós temos o nosso primeiro quiz, tá, pessoal? Seguinte, Teacher, can you read the question? Você pode ler a pergunta, por favor? Of course. What else does the noun Puppy mean? Seguinte, a palavra Puppy, ela também funciona como um substantivo. E esse substantivo tem um outro significado além da expressão que a gente acabou de falar pra vocês. Então, eu tenho aqui três alternativas. São elas, the cat's baby, be the dog's baby, and see an adult dog. Tempo pra vocês poderem marcar a resposta correta aí no aplicativo, o pessoal do YouTube também. Enquanto isso, o que a gente tem aí? Então, o Thiago Rafael Macedo dos Santos, do Colégio Estadual Unidade Polo, tá mandando um salve pra nós. Então, Thiago, um salve pra vocês também. Salve. E a Aninha. Oi, sou Ana Flávia, do Colégio Monteiro Lobato, de Umarama. O professor explica muito bem. Ah! That's so good! Gente, ó, eu conheço essa escola, não que eu já tenha ido Umarama, porque eu acho que eu falei na gravação ao vivo da aula da segunda série, eu participei de uma live. Hum, legal. De uma live. Eu participei de um meet, né, de uma videoaula com eles sobre Halloween. Ah, que interessante. Com o pessoal lá do Colégio Monteiro Lobato, de Umarama. Então, aquele abraço pro pessoal de Monteiro Lobato. Show! O tempo esgotou aqui, hein? O tempo esgotou. Vamos ver aqui, já vai aparecer pra mim aqui. Bom, teacher, é o seguinte, vários alunos responderam, vários alunos colocaram uma série de opções aqui e a maioria, a maioria disse que é a letra B a resposta correta. A dog's baby. A dog's baby. Vamos ver se é isso? Yep. Correto, pessoal. Puppy é o mesmo que dog, mas é para se referir a um filhotinho de cachorro. Ok? E lembrando que a nossa expressão que a gente tá trabalhando aqui do nosso título, de pop love, ela significa o amor adolescente. Isso, isso mesmo. Show de bola. Vamos seguir então. Bom, sobre vocabulário, a gente vai falar justamente sobre idioms. Ok. Então, aqui nós temos uma breve explicação, como o próprio começo do slide diz, né pessoal? Puppy love is an idiom. Teacher, can you read for us? Leia pra gente, por favor, explicando pro pessoal o que que é uma idiom. Ok. Uma idiom ou uma expressão idiomática é o idiotismo, nada a ver com a palavra em português, pessoal. É um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza não por ser separadas, mas que juntas elas vão trazer um significado diferente, né, mediante identificar o seu significado, mediante o sentido literal dos termos que constituem a expressão. O que que isso quer dizer? Um exemplo, pop love, são duas palavras. Seria o amor ao filhote, mas nesse caso nós temos a relação dela como um amor juvenil. Por isso que é chamado de idioms. Perfeito. Ou seja, são expressões, pessoal, que não dá pra gente ficar traduzindo ao pé da letra. Ok? Não dá. Então é muito importante a gente ter um entendimento geral dela, ok? Buscar um contexto, que acho que isso facilita bastante. E sobretudo entender que dentro de um texto ela vai ter um determinado significado que não dá pra você pegar o pé da letra. Exatamente. Correto? Tem alguma coisa pra gente ver? Temos, temos sim. A Maria José, hi dear teacher Carlos, Carlos Wilton, I'm loving this class. E em inglês ainda eles, olha como o pessoal interage, interage bem com o, dentro da língua. Dentro da língua, né? Isso é muito bom. Eu recebi a mensagem aqui, se eu não me engano, de uma teacher. Teacher Zezé, de um colégio de um moarama. Opa! Não sei se é a mesma pessoa, tá? Mas de qualquer forma eu já aproveito e mando um beijo pra ela. Ah, que legal. Vamos seguir aqui então, olha só. Nós temos aqui dois exemplos bem simples de idioms, tá? Por exemplo, when pigs fly. Essa expressão ela é utilizada, pessoal, quando você quer dizer que something that will never happen. Essa expressão é utilizada quando você quer se referir a alguma coisa que nunca vai acontecer. Equivale ao nosso nem que a vaca toça. Sabe quando a gente fala assim? Sim, sim. Isso não vai acontecer nem que a vaca toça. Em inglês, when pigs fly. E qual é a outra expressão que a gente tem aqui, teacher? Let the cat out the bag. Ou, literalmente, se nós formos ler, como às vezes a gente sabe que a expressão não tem esse sentido, seria deixar os gatos saírem do pacote. Do pacote, da sacola. Da sacola. Mas o que isso quer dizer, de fato, né? No português, seria assim, como o nosso dar com a língua nos dentes. Quando você tem ali que revelar um segredo. Então, em inglês, let the cat out the bag, seria o mesmo, ou aproximadamente, como dar com a língua nos dentes, né, professor? Perfeito. 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 Temos o nosso quiz number two. Opa! O nosso quiz number two, ele é justamente sobre um idioma. O idioma que a gente tem aqui, pessoal, é butterflies in my stomach. Nós sabemos que butterflies significa o quê, teacher? Borboletas. Borboletas. No meu estômago. O que que significa isso, gente? O que que significa butterflies in my stomach? Temos as alternativas. Isso significa que a pessoa está muito o quê? Excited, empolgada. The person has a stomachache. O que que significa stomachache? Estômago. Que ela tá com uma dor de estômago, ok? And the person is nervous. Ou então que a pessoa está nervosa. Tempo pra vocês poderem marcar aí, ó. Tempo tá rolando. Temos alguma coisa aí? Temos, temos sim. A Maria Eduarda. Hello! Sou Maria Eduarda de Campo Mourão. Aquele abraço pra Campo Mourão. Tietchan, que aproveita e manda um abraço pra tua escola também. Ah, com certeza. Vou mandar um abraço pras minhas escolas, porque são mais de uma. Então, pras escolas da Lapa, onde eu trabalho, São José, Colégio Nossa Senhora do Desterro, Colégio Agrícola, aquele abraço pra vocês. E, acredito, sei muito bem que vocês, porque eles participam, professor Carlos, muito. Eles interagem e questionam a respeito das suas aulas, do material que o professor encaminha. Muito obrigado pra vocês estarem participando conosco. Show de bola. Eu aproveito também e mando aí um abraço pra minha escola aqui de Curitiba, né? A escola estadual Dona Carola, aqui no centro. Um salve pra galera. Opa, tempo esgotado aqui. Opa. Vamos ver, já tá chegando. Hum, hum, hum. A maioria, 55% disse que a resposta certa é a letra C. E aí? Vamos ver? Vamos ver? A resposta certa, yes, the person is nervous. Quando a gente diz assim, I have butterflies in my stomach. Eu tenho borboletas no meu estômago, significa que a gente tá nervoso. Exatamente. Pessoal, nós vamos pro intervalinho e a gente já volta, tá? Só o tempo de tomar uma água e já já a gente tá aqui. Não sairem não, hein? Até já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, a Ellen Couto, aqui diretamente no aplicativo, ela me pergunta sobre a expressão I'm blue, se ela funciona como uma expressão idiomática. Poderiam entrar, sim, porque a tradução não seria eu estou azul, né? Então, I'm blue, Ellen, justamente, I'm sad. Quando um americano, um estrangeiro fala, I'm blue today, significa que eu estou triste. Exato. Ok? Bora seguir, então? Bora. Seguinte, temos a nossa questão do Enem de 2012, uma questão adaptada. Eu só adaptei justamente porque não são cinco alternativas, somente três para poder caber aqui no nosso quiz. Mas bora lá. Teacher, can you read for us? Of course it. When the power of love overcomes the love of power, the world will not peace. Seguinte, aqui, teacher, eu sempre deixo um tempo para a galera poder ler por conta própria, mas como a gente está numa dinâmica diferente, então nós vamos praticamente seguir juntos aqui. De um modo geral, basicamente, o Jimi Hendrix, ele fala, né? Quando o poder do amor sobressai, quando o poder do amor, ele supera o amor, o amor do poder, o mundo vai ser, vai encontrar paz. Desculpa, eu me confundi aqui. Então, ele quer dizer basicamente isso, né? Que quando, se o professor me permite, quando o poder do amor for maior do que o amor pelo poder, aí sim o mundo vai conhecer paz. Então, uma frase de Jimi Hendrix. Perfeito. Desculpe minha confusão na hora da tradução. Aqui está a nossa questão, o nosso quiz, né? Que, como eu disse, eu adaptei. Então, tempo para vocês poderem marcar aí a resposta certa. Vendo aqui que, como a gente sempre fala, é sempre alternativas e enunciado em português. Exatamente. Vamos lá. Tempo para vocês aí? Tem alguma coisa para a gente ver? Temos, temos sim. O Fábio Luiz de Mello mandou uma mensagem para nós. Parabéns pela aula, professores Carlos e professor Silvio. E a Maria disse assim, Carlos Wilton, achei essas expressões idiomáticas muito legais. Eu não conhecia, mas vi isso hoje de manhã. Show de bola. Então, o pessoal está vendo que... E assim, pessoal, expressão idiomática aparece muito. Porque quando a gente trabalha, né, professor Carlos, em vestibular, em o Enem mesmo, vai aparecer às vezes. Por isso que na maioria das vezes nós sempre dizemos assim, não traduzam, interpretem. Porque a partir desse momento vocês podem encontrar uma expressão e pode acabar tendo alguma dificuldade na hora de poder responder a sua questão. Se tiverem mais curiosidade, digita aí no Google, que vai aparecer muitas expressões idiomáticas para vocês poderem aprender. Ok? Tempo esgotado. Vamos ver o que a galera respondeu aqui. A maioria, 57%, respondeu a letra B. Será que é isso? Isso aí. Em seu texto, o Jimmy, os termos love, power e peace, eles são utilizados para justificar a sua opinião de que o poder do amor deve ser maior do que o amor pelo poder. Exatamente. Perfeito. Bora seguir. Nossa language in use, nós temos aqui nessa tirinha, esse pronome, o pronome that, né, que ele é um pronome relativo, não é isso, Tietchan? Sim, sim. I finally got to sleep and I dreamed that somebody ate all my kibble when I slept. Wow, you're like a psychic. Vamos relembrar também, rapidinho aqui então, Tietchan, o uso dos pronomes relativos? Vamos, vamos lá. Bora, aqui nós temos alguns exemplos. Então temos lá, os pronomes relativos são usados para unir as orações. Perfeito. Como exemplo ali, That's the girl that or who I love. Então lembrando que that e who podem ser utilizados para pessoas. Perfeito. I found the car that or which is perfect for what I need. Lembrando que that, that acaba se tornando um pronome muito, um coringa, porque eles servem para várias situações. E no caso, I live in the city whose weather is cold. Whose sempre na indicação de posse, quando possui esse álbum. Tanto que a tradução do whose aqui será cujo ou cuja, tá ok? I live in a city whose weather is cold. Eu moro numa cidade cujo clima é frio. Em contrapartida dos outros aqui que o teacher leu pra gente, eles vão ter a tradução de que, beleza? Pronomes relativos utilizados sempre para se referir, para se referir não, para unir orações. Beleza? Quiz número 4 de uma universidade da onde, teacher? Universidade Federal de Portugal. Ela é de Portugal. Ela é de Portugal. E por que a gente trouxe? Por quê? Porque muito do nosso material, que às vezes a gente acha que os vestibulares, que o Enem, né, professor Carlos, são usados apenas no Brasil. Não, eles são usados fora também. Algumas universidades de Portugal aceitam. Algumas universidades da América Latina também aceitam. Então, caso a pessoa tenha o interesse, pode procurar não só as universidades brasileiras, mas também aquelas que são de fora do país, que também o Enem e algumas notas vão... O currículo que a pessoa tem nosso aqui são aceitos também. Perfeito. Então, a galera pode utilizar a nota do Enem para ingressar numa universidade fora do país. Exatamente. Não é fantástico isso? Então, quem tem o sonho de morar... Imagina, morar numa Europa da vida, e ainda estudando, né, e tendo acesso a essa universidade pelo Enem. Beleza? Seguinte, o nosso quiz, ele foi adaptado aqui também, justamente porque essa questão, ela teria cinco alternativas, porém, aqui nós colocamos apenas três. E eu tenho essa frase, né, eu tenho aqui, na verdade, duas orações, lembrando que oração basta ser uma frase que contenha verbo, então, se a gente observar, nós temos dois verbos aqui, duas orações. E essas duas orações, elas estão sendo unidas por um pronome relativo. É um desses três. Vale você pensar no seguinte, o sujeito da frase, se é um homem, se é uma mulher, se está se referindo a objeto, a pessoa, para que, então, você possa marcar a resposta correta. Exatamente. Tempo para vocês. O que a gente tem aí, Tite? Então, professor, enquanto o pessoal está pensando, veio uma pergunta para nós. Eu já vi o pronome whom. Quando que ele é usado? O whom? Isso. Ah, o W-H-O-M. Ele é o mesmo que whom. Só que, ele tem um que de mais formal. Beleza? Então, se você vai escrever um texto com mais formalidade, é esse que você usa, e também ele é utilizado depois de preposição. Ok? O tempo já está se esgotando aqui, pessoal. Vai marcando aí. Temos aqui a Thaís Rádio. Excelente aula. Parabéns, professores Carlos e Silvio. E a Dani Rize. Parabéns, teachers. Mande um salve para os professores do Língua Estrangeira Moderna do Aula Paraná. Um salve para o pessoal do Língua Estrangeira do Aula Paraná. Love you guys. Que nos contribui, que nos auxilia muito para o preparo das nossas aulas, né, professor? Show de bola. Show de bola. Tempo esgotado aqui, hein? Opa. Vamos ver, vamos ver. Já vai aparecer aqui para mim. Vamos ver, vamos ver se o pessoal marcou A, B ou C. Bom, de acordo com o que eu tenho aqui, a maioria marcou a letra A. Who? Vamos ver se é isso? Vamos ver. Yes, that's perfect. Porque aqui nós temos, olha só, he is the salesman who sold me the photograph. Ele é o vendedor que me vendeu a foto. Ou seja, estamos nos referindo a uma pessoa. Se estivéssemos nos referindo a um objeto, um animal, por exemplo, seria? Witch. Witch. Se tivesse ideia de posse, seria o whose. Exatamente. Certo? Pessoal, estamos encerrando aqui a nossa aula. Foi muito rápido. Meu Deus, voou. Voou. Não foi, gente? Voou. Foi uma pena. É uma pena. E o que a gente conversou hoje, Tzit, na nossa aula? Conversamos sobre as idiomas. Só rapidinho, temos algumas... Só uma perguntinha rápida, Tzit Carlos. Expressões idiomáticas são gírias e gírias? São a mesma coisa? Então, gente, expressões idiomáticas e gírias. Tanto as expressões idiomáticas quanto as gírias, elas pertencem a línguas vivas. A língua viva. Ela está acontecendo o tempo inteiro. Beleza? As gírias, elas pertencem a uma questão mais de informalidade. Você está entendendo? Assim como os idiomas, eu acredito que ambas elas são muito culturais. Mas as gírias, elas são muito voláteis. Elas vão e vêm. As expressões idiomáticas, elas são mais fixas. Sim, sim. Acho que essa que seria uma boa diferença. Até que as expressões idiomáticas, elas aparecem mais, elas são consideradas mais. E as gírias acabam ficando numa linguagem mais coloquial. Mais coloquial. Algumas vezes relacionadas a bairros e assim por diante. E elas vêm e vão, né? Uma gíria que é usada hoje, amanhã ela já não vai mais utilizada. Né? Exatamente. A gente vai ter que encerrar. Vai encerrar? É uma pena. É uma pena. O pessoal já está mostrando para a gente ali que a gente só tem um minuto. E a gente vai parar por aqui, pessoal. Seguinte. Idioms e pronomes relativos foi o que a gente estudou hoje. Portanto, qualquer dúvida, questionamento, coloca lá para o teu professor, tá bom? É ele que vai te ajudar. É ele que vai responder. É ele que vai tirar as suas dúvidas. Tela roxa aqui e a gente para por aqui. Até... Muito obrigado, pessoal. Até, pessoal, nós recebemos, infelizmente, como nós temos um tempo, né? Tivemos muitas mensagens, professor, muita interação. Podem ter certeza que nós vamos respondê-los dentro desse contexto. Continuem assistindo nossas aulas, continuem acompanhando, continuem participando conosco, que com toda certeza nós vamos ter um grande prazer de responder. Sem sobra de dúvida. Teacher Carlos, agradeço imensamente por você fazer este convite. Thank you so much. It's a pleasure to hear with you, okay? Thank you, thank you. Bye-bye, guys, and see you next class. Bye-bye.